Quando eu te pergunto se... Por que você está falando de amor, né? Pô, amar é importante. Ali também tem uma inquietude sua, não tem? Porque o amor é uma coisa que te deixa inquieto se aquela pessoa está ou não, não é isso? Ah, se está ou não está afim. Não sei se... né? Eu não sei se... como é que é? Você não imagina a aflição que eu sinto quando estou contigo e não estou. Eu tenho dois amigos, eu chego para eles e digo as nossas jogadas um pouco. Por vezes curtem dizendo, você é muito louco. Outras vezes nada, nada dizem. Mas pintam mal estar nos nossos olhos. Que está na cara que eles pensam, esse cara é um neurótico. Eu não sei o que você acha, se eu sou gostoso ou bonito. Eu sei que ando um pouco oprimido, um pouco nervoso. Por exemplo, quando vou te ver, não sei se uso tênis bamba ou se amarro os retalhos. Eu só sei que gosta do seu corpo pra caralho. E Hermelino é nerd. É demais, Hermelino, né? Porque assim, o cara está sofrendo por estar amando, por pensar com quem que ela está ou por que que ela não está ali. E quando ela está ali, ele também está nervoso. Também está nervoso. É meio Bergman. É, né? É meio o de Allen. É. Que sempre, né? O drama é estar vivo, né? É. E ser rejeitado. E ser rejeitado. Ou perigo. O que será pior, hein? O que será pior?